Segundo dia de viagem, saindo de registro, sentido Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 5h20 da manhã, pegar a estrada, hoje é longo também, ia trazer um pouco na saída, queria sair mais cedo, queria sair umas 4h30, só que dormir um pouquinho mais, ia trazer aí. Mas tá bom, vamos acelerar, descendo a serra aqui, entre São Paulo e Paraná, serra em Andrada aqui. Bastante curva. Trânsito de caminhão, cedo já. Aí ó, tá bem cheio. Agora aglomera tudo aí. Uá, ó o bichão. Eita. Serrinha é massa, quem desce aqui, quem sobe lá do outro lado. Bacana. Já estou nas estradas do Paraná, passando aqui por fora de Curitiba. Rapaz, a serrinha lá, muita curva, peguei uma neblininha brava. Muito frio. Agora aqui embaixo, abriu o solzinho. Aí, Porto Alegre, faltam 750 quilômetros, nossa próxima parada. Já rodei 223 quilômetros. Dá uma pernada longa hoje também. Passando aqui em Palneário Camoriú. Dá uma Harley aí. Litoral Catarinense. É, rapaz, andamos um pouquinho longe já. Aê, túnel do Morro Agudo. Paulo Lopes, Santa Catarina. Passando aqui no túnel. Um quilômetro e 15 metros de extensão esse túnel. Bem grandinho, hein? Olha o visual. Bem bacana. Já fiz o segundo abastecimento de hoje. Rotei aproximadamente uns 550 quilômetros. Ponte Anitta Garibaldi. Sul de Santa Catarina. Aqui tá entre Laguna e Tubarão. Bem grandinho a ponte. Aí, ó. Bem grande. Tempo fechado lá pra baixo. Estão aqui em Tubarão Engraçado Quando eu passei aqui da outra vez Tomei um pé d'água Uma chuva violenta E agora de novo o tempo fechou Estava caindo uns raios sinistros ali E lá para baixo a água está descendo com força Vou passar por ela Já no Rio Grande do Sul Destino Porto Alegre hoje E aí, olha a placa aí Porto Alegre 21km Até vivo hoje Deu para cortar aí Quatro estados São Paulo Paraná Santa Catarina E Rio Grande do Sul Saí de registro cedinho Rapidinho cheguei em Paraná Paraná curtinho, cara Rapidinho passei o Paraná E cheguei em Santa Catarina Santa Catarina para cá É isso aí, chuva A chuvinha voltando Aí peguei bastante chuva em Santa Catarina Já no Rio Grande do Sul Menos Está esse sereninho aí Nada que impeça de rodar Agora vão pagar mais pedágio, né Mas teve bom O giro aí está bacana Rodando aí em Porto Alegre A chuva deu uma pausa agora Depois daquela hora lá Choveu bem Olhei um pouquinho a motoca Teve bom Conversando com os gaúchos aí Estão me falando que está chovendo bem Tem bastante dias Tchau